Bom dia, meu povo lindo brasileiro! Como a vocês, estrangeiro também, como a vocês, que Deus abençoe um domingo maravilhoso. Hoje, meu povo, meu vídeo, meu vídeo, né, vai ser... Vou fazer um frango, né, um frango e uma macarronada. Bora acompanhando meu passo a passo aqui. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Vamos lá. 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 Vou as chantagem as frais. Nours. Noleza. A galinha que tá cozinhando, eu vou cortar la aceitona. A aceitona esse, caroço. Uma salada é aceite de maôdense. Vou botar a páscoa doce Uma saladinha gostosa Que combina com uma comida hoje Olha, maravilha Vou mexer aqui Vou A páscoa doce Eu gosto Eu fiz dois ovos aqui Minha mão está limpa, pelo povo Minha mão está limpa Olha que maravilha Agora eu vou cortar esse ombro Aí eu vou fazer aquele macarrão nato Eu acho que não vai Porque para não ficar grande Ontem eu soltei dois vídeos Porque na hora que eu estava gravando A memória encheu Aí eu tive de soltar aquele Fazer o segundo Da arrumação do guarda-roupa Aí eu vou fazer isso aqui Aí como eu for fazendo macarrão Eu posto lá no histórico Do YouTube Aí Aí que vocês que me seguem Vão lá ver no histórico Um domingão maravilhoso para cada um Obrigado às pessoas que estão chegando No meu canal Jesus abençoe cada um de vocês Muito obrigado Agora eu posso pedir uma coisa a você Vocês que se inscreveram no meu canal Assistam no meu canal Até o final Deixem o like Que é muito importante Não é o like que vai Fazer a gente Outubro ia conhecer não Entendeu? É Ele soltando nossos vídeos Aí você soltando Ele mesmo que Ele soltando Você deixando seu like Entendeu? É muito importante Para os nossos vídeos Para ele ver que você está gostando Para você atingir o sininho Para ele soltar para vocês Vocês que se inscreveram no meu canal Para vocês verem o meu canal Que vocês se inscreveram no meu canal Não assistem Vocês nunca vão ver os vídeos Que eu estou soltando Eu não sei a hora Eu tenho dia que eu solto 10 O ponto de que eu estou soltando Todos os dias Aí Aí quando o vídeo chega aí Vocês assistem Porque o YouTube vai ver Que vocês que se inscreveram No nosso canal Que você está gostando Entendeu? Que você está gostando Ele continua soltando Como eu vou ver Eu já tenho 3 curtidas Glória Desde 3 Porque assim Não custa nada Gente É só você deixar o legal aí Vocês que me seguem Deixa o legal Eu atingi o sininho Para o YouTube soltar para vocês Para vocês ver os vídeos Que eu estou soltando Que vocês que se inscreveu E não ficar olhando Amandé já tem essa Você não ficar olhando Ele não vai Ele não vai Ele não vai Para mostrar aqui Que você não gostou dos vídeos Entendeu? Me ajudem aí Vocês que se inscreveram No meu canal Assistam até o fim É um canal bom É um canal feito com amor Entendeu? É Me dedico Mostrando Nos meus dia a dia Sempre A vocês E eu peço ajuda A vocês Vocês que se inscreveram Assistam os vídeos E vocês que estão assistindo O vídeo Se inscreve no meu canal Aí vocês deixam O legal Entendeu? É muito bom Os vídeos Do nosso futuro O que eu estou Ai Me ajudou Minha morte Hoje Hoje Domingão Estou fazendo O que eu vim Posar Daquele jeitinho A maonese Aqui Eu não sei Que que maonese Lá tem Eu acho que Lá tem Mas está bom Eu não gosto Eu não gosto Que as coisas Não acredito Eu vou dar Uma picada De sal Aqui Não vou ter sal Não Olha Vai ser uma salada Sempre Sabe? Pão Acho que não É esse café Gente É só isso Três filhos Eu tirei Para eu Bota No meu canal Olha Fica assim mesmo Sempre A gente tem um Quintinho Para que eu peguei Deixa eu ver Olha o problema Olha o problema Olha o problema Vou colocar o problema Aqui Vou passar Então a cebolinha dentro da salada e colocar ela na geladeira. Olha, a galinha começou a cheirar. Então vocês que escrevam no meu canal, assistem os vídeos, todos os dias eu solto o vídeo, todos os dias. Aí o YouTube vai e solta os vídeos para vocês e vocês não assistem, a gente vê eles também, né? Assiste até o final. Então eu não estou querendo gravar muito grande para não tirar o tempo de vocês, só uma gravação pouca. Não dá para um vídeo ficar muito longo, fazer curto para vocês assistirem até o final. No dia que vocês acharem que está pouco os vídeos, está curto, vocês só dizem no comentário. Rita, grava mais longe que eu quero ver o resultado, o final. Porque o meu celular não me ajuda a gravar muito longo, na verdade, né? Cada memória tem pouca. Mas aí eu vou gravar mais um pouquinho. Aqui, hoje mesmo fiz a gravação fazendo frango, saladinha. Não vai dar como eu encerrar aqui ó, na geladeira. Não vai dar como eu encerrar fazendo macarrão, porque eu já vou encerrar. Vou cortar aqui ó. Vou cortar aqui ó. Vou cortar aqui ó. Vou dar uma mexida ali no frango. Bora cá mais tempo. Vou esperar fazer simão no menu aqui no chão ó. Que delícia. Pra vocês verem. Tóis r ambassador. Ó, estou rixeando aí. Mostrar aqui a vocês, está vendo? Está uma maravilha! Aqui eu estou rixeando. Eu botei um pingo de água, está vendo? Ele vai cozinhar. Ou ele vou botar um pouquinho só de água, para dar aquela cozida. Vou extrair só Aqui, ó Um pouquinho, ó E ele vai dar aquela cozinha Aqui é a panela Quando eu vou fazer minha macarronada Eu vou Trazer vocês de novo E vou dar uma encerradinha aqui Porque agora eu vou deixar o frango ali Cozinhar, né? O frango já tá cozinhando ali Vou esperar pra tirar um peito de galinha Pra eu bater no liquidificador Pra eu fazer uma macarronada Naquele jeitinho reencheado Pra colocar no forno, botar um pedacinho de queijo E é isso aqui, meu vídeo de domingo hoje Foi sair fazendo o frango, né? Vou fazer uma macarronada E vou soltar no histórico aí Viu? No coisa Que eu ver Que eu fazer Que dá tempo de fazer um pedacinho Que eu vou fazer um vídeo Pro Instagram Aí agora É isso aí, gente Uma boa tarde pra vocês Que Jesus abençoe Deixa seu like Se compartilhe E comente E atinge o sininho Pra YouTube Como eu soltar os vídeos O vídeo pra vocês Me ajude aí A assistir meu vídeo E deixa o seu legal Que é muito importante Pra mim, viu, gente? Que Deus abençoe Cada um de vocês Já Fui Tchau 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 Tchau